Isso daqui é um espeto de papel e isso daqui são post-its coloridos. Você já ouviu falar sobre crenças limitantes? Acredito que provavelmente sim. E sobre pactos inconscientes? Aí eu já não tenho certeza. Eu sou o Manuel Augusto, eu sou especialista em psicologia pré- e perinatal e em cura de traumas e resolução de estresse pós-traumático. E nesse vídeo aqui eu vou te ajudar a entender um pouquinho mais sobre crenças limitantes, por que algumas crenças são tão difíceis de serem transformadas e que um espeto de papel e post-its coloridos tem a ver com tudo isso. Se você quiser se aprofundar um pouquinho mais nesse tema, saber como transformar as suas crenças, até mesmo aquelas mais difíceis de serem transformadas, vem comigo depois da vinheta. Muito provavelmente você já deve ter ouvido falar sobre crença limitante, não é verdade? E se você já ouviu falar sobre isso, você entende a importância de nós trabalharmos as nossas crenças limitantes, não é? E as nossas crenças, elas são construídas aí dentro de nós de diversas formas, tá ok? Então as nossas crenças, elas são decorrentes de experiências que nós passamos, de tudo que nós vemos e de tudo que nós ouvimos. Tem muitas pessoas que querem transformar as crenças e colocam a culpa nos pais, e que os pais falaram e encucaram na cabeça da pessoa que dinheiro é ruim, que o amor não presta, viu, os pais brigarem, enfim, tudo que você vê, o que você ouve. E essas crenças, né, elas não são tão difíceis assim de serem transformadas. O problema é que o inconsciente, talvez não seja o problema, né, porque quando a gente entende é a solução. Então, o inconsciente, ele é bem complexo, tá ok? Então eu vou te ajudar a entender um pouquinho mais da complexidade do inconsciente pra você começar a desenhar caminhos de solução aí dentro de você. Muitas técnicas de PNL, de coaching, são excelentes pra transformar crenças até um certo nível, ok? Aquelas que você ouve, aquelas que você vê, mas existem aquelas crenças que são decorrentes das experiências que você passa. Ou seja, não foi ninguém que encucou aquilo dentro de você, aquilo veio através das suas próprias conclusões. Essas crenças, né, mais profundas e inconscientes, são definidas ali do 0 ao 7 anos de idade, isso tem a ver, já falei em outros vídeos, com estados de ondas cerebrais, por exemplo, ondas delta e teta, que são estados profundamente hipnóticos. E as experiências traumáticas, doloridas que a gente passa, elas trazem conclusões incorretas e incompletas, que são essas crenças, que têm uma tendência enorme de se reforçarem ao longo da vida. Então, hoje em dia, quando você é um adulto, você tem a sua parte racional desenvolvida e você deseja realizar muitas coisas, por exemplo, eu costumo usar esse exemplo porque ele é muito fácil das pessoas entenderem. Existem aquelas pessoas que, por exemplo, querem emagrecer, elas sabem o que elas precisam fazer, porém elas não conseguem, ficam adiando, procrastinando, entram em ciclos viciosos, sem fim, e de repente a academia ou a dieta que vai começar na segunda-feira e essa segunda-feira é eterna, ou a inscrição naquele curso, ou até mesmo aquelas pessoas que fumam, que sabem que estão se prejudicando, mas não conseguem parar e falam, amanhã eu paro, amanhã eu paro, amanhã eu paro, enfim, por que que eu falo uma coisa e faço outra? Eu até costumo dizer o seguinte, eu não ligo para o que as pessoas falam, eu ligo para o que as pessoas fazem, porque no fazer, no comportamento, está ali muitos aspectos inconscientes, tá? A grande questão é que muitas dessas crenças, elas estão lá de forma inconsciente e elas precisam, nós precisamos adentrar as evidências que criaram essas crenças. Me explico, tudo o que você acredita na vida vem a partir de evidências, ou seja, de experiências que você passou ou você viu alguém passar. Aquilo que você não acredita é que você não tem evidências para aquilo, certo? Então, e tem várias coisas que nós deixamos de acreditar ao longo da vida e vamos acreditando em outras coisas, porque são as experiências que vão moldando moldando as nossas crenças, que são os filtros com que nós enxergamos a vida, tá bom? Então, o problema é que muitas dessas crenças são inconscientes, né? E trazem esses mecanismos de autossabotagem com sintomas como a procrastinação e muitos outros e tem gente que fica muito brava com essa tal de autossabotagem e quer se livrar dela. Vamos entender que autossabotagem é auto-amor mal direcionado. O seu inconsciente, ele não quer destruir você, ele quer proteger você. Então, é muito importante, o primeiro passo é não querer se livrar daquilo, mas compreender aquilo, de onde aquilo está vindo. Então, é o primeiro passo para a gente começar a transformar e geralmente são de experiências traumáticas, né? Que vem essas conclusões, essas crenças que nos afetam tanto e tendem a se repetir na nossa vida. Você muito provavelmente já passou por situações de relacionamento, por exemplo, onde os relacionamentos terminaram com pessoas diferentes, porém, como você se sentia era da mesma forma, não é verdade? De repente, foram pessoas e situações diferentes em que terminou, mas você naquele relacionamento não se sentiu valorizada, por exemplo, se sentiu rejeitada, enfim, algumas coisas se repetiram. Como você se sente é igual. Em trabalhos, você pode ter tido um, dois ou três trabalhos, ou até mais, e o seu chefe ou seus colegas, ou dentro do próprio trabalho, você não sentia que você tinha oportunidade, que você era humilhado, que você não era reconhecido, ou até mesmo os amigos, as situações que acontecem no seu cotidiano, sempre te traz aquela mesma sensação. Embora situações sejam diferentes, como você se sente é da mesma forma. Isso já aconteceu com você? Isso são crenças se confirmando, porque toda crença, ela busca por uma confirmação, ok? De forma inconsciente, você já sabe que nós somos 95% inconscientes, 95% do tempo, então inconscientemente nós vamos atuando nesses padrões, repetindo e confirmando as nossas crenças de novo, de novo, de novo e de novo. E existem algumas maneiras para a gente adentrar isso e começar a transformar. E eu só estou falando de crença, eu nem estou falando de pactos inconscientes, que eu vou falar já já. Então agora eu vou explicar aqui o que esse espeto de papel e esses post-its tem a ver com essas crenças limitantes e com esses pactos inconscientes que a gente vai entender daqui a pouco. Bom, eu vou pegar aqui um post-it de cada cor. Vamos imaginar que aqui é uma experiência que você passou lá, e eu falei de 0 a 7 anos, daqui a pouco a gente vai explorar também esses 0 e 7 anos, e você vai ver que o 0 anos não é o seu nascimento, vem e começa um pouco antes de você nascer, tá? E aqui tem uma experiência bem ruim que você passou lá quando você tinha uns 2, 3 anos, você viu seus pais brigarem, por exemplo, é só um exemplo, tá? Então você já começou a ver ali relacionamento, a conclusão sobre o amor e que aquilo era uma coisa ruim, né? Ou que você se sentiu rejeitado ou as suas necessidades não foram atendidas. Aqui, um outro post-it de uma outra cor foi quando você tinha ali uns 4 anos e uma situação aconteceu ali com uma professora na escolinha, ou uma tia, ou com o próprio pai, mãe, ou com o irmãozinho, que trouxe aquele mesmo sentimento e você se sentiu rejeitado. E aí aqui com 7 anos, 8 anos, né? Ah, você gostou de alguém ali no prézinho e aquela pessoa não dava bola pra você e você foi confirmando aquela crença. E aqui mais um papelzinho. Quando você tinha 10 anos, aconteceu mais uma coisa e vai trazendo aquela sensação, aquele sentimento igual e você continua confirmando a sua crença. E aqui mais um papelzinho. Quando você tinha 15 anos e o seu primeiro relacionamento aconteceu de novo aquilo, você não se sentiu valorizada, você não se sentiu amada o suficiente, e assim nós vamos passando diversas experiências na nossa vida que vão aqui se acumulando, ok? Nesse espeto, você entendeu que tem uma haste, né? Essa haste é o sentimento comum, ok? Todas essas experiências, embora elas sejam diferentes, tá? Elas têm um sentimento comum, elas têm um cor, elas têm uma haste, elas têm uma ligação entre elas. Isso aqui geralmente é uma crença, tá? É uma crença, é uma conclusão que ficou armazenada ali dentro de você e várias outras experiências que você passar essa crença, quando ela for desengatilhada, ela vai ser reforçada aí dentro. Você já parou pra pensar o seguinte? Que principalmente naqueles momentos que você chora sozinho, sozinha, tá? Que você tá bem triste, vem aquelas vozes na sua mente. Você não vai conseguir, você não é bom o suficiente, você não consegue agradar ninguém, você não tem talento, as pessoas sempre querem aproveitar de você, dinheiro é difícil ganhar. Essas vozes que vêm naqueles momentos, essas são crenças, porque você não tem consciência disso em todo momento. Geralmente quando elas são desengatilhadas, elas despertam aí dentro das experiências que você passa. E aí você continua reforçando essas crenças em cada experiência que você passa, ok? Isso vai criando conexões tão profundas dentro de você, que quanto mais você reforça, mais trabalho você vai ter pra limpar essa crença, tá? Então, por isso que muitas pessoas assim, nem adianta ficar culpando o pai, mãe, ou as histórias que você passou uma vez que você entende isso, tá? Então você entendeu, olha só que bacana. Embora as experiências tenham sido diferentes, aqui está a crença, né? Que é a haste, tá? E tudo isso aqui, ó, são evidências que confirmam essa crença. Só que você percebeu que aqui tem uma base? Aqui tem uma base que segura essa haste, não tem? Aqui é a crença original ou o pacto inconsciente. Aqui é onde se deu início a esse aprendizado incorreto e incompleto dentro de você. As coisas boas que você acredita também funcionam dessa forma, só que o que é bom você não quer mudar, não precisa, tá? Então a gente vai explorar um pouquinho o que são esses pactos inconscientes, explorar um pouquinho mais o mundo das crenças, como elas funcionam, tá? Porque não é, você não vai se livrar de uma crença. Aquela conclusão veio de dentro de você, ok? Quem escolheu, ou por adaptação, ou pela experiência negativa que passou, foi você, né? Então não foi alguém externo que implantou um chip lá. Por mais que você tenha visto as situações acontecerem, foi você quem deu essas conclusões. Por isso que eu falo, aquelas crenças que você só ouve, que não vem de experiências traumáticas, de suas próprias experiências, técnicas de PNL e de coaching, elas conseguem transformar isso muito facilmente. Mas quando vem de experiências de traumas, a história é bem diferente, tá? Então a gente vai entender essa base, uma vez que você entendeu essa haste, e para poder te explicar um pouco mais, de forma mais aprofundada a crença, eu preciso ir lá no quadro com você, então vem comigo. Então, para a gente realmente conseguir compreender uma crença e um pacto inconsciente, para a gente poder ir mais a fundo nessa complexidade do inconsciente, porque ele é bastante complexo, ele não é complicado, ele é complexo. E uma vez que você entende essa complexidade, você pode, de verdade, construir caminhos de solução. Bom, como eu já disse, não se trata de se livrar de uma crença, porque ela foi uma conclusão que você tirou ao longo da vida, em algum momento, foi você quem tomou, tirou aquela conclusão. E mais ou menos, como analogia lá do espeto de papel, em todos aqueles post-its, você entender o core, que experiências diferentes, elas são definidas, têm um sentimento comum. Ali existe uma crença, e se você passou muitas experiências que têm aquele sentimento comum, essa crença é bastante reforçada dentro de você. Eu costumo dizer que nossas crenças, elas são como tijolinhos dentro de nós. Então, aqui eu tentei desenhar um muro, certo? Então, cada tijolinho desse aqui é uma experiência, certo? Uma experiência que a gente passou. Aqui embaixo tem a base desse tijolo aqui, desculpa, dessa parede, né? Então, essa base aqui, se a gente tira algum tijolo daqui de baixo, esse muro vai ser muito mais fácil ele cair do que a gente vir tirando tijolinho por tijolinho ali de cima. Você vai entender muito isso quando eu começar a falar sobre esses pactos inconscientes, né? Quando uma crença, ela é muito enraigada numa pessoa, ela está muito fortemente presa lá dentro, ela está presa, na verdade, tem questões inconscientes mais profundas acontecendo, tá ok? E essa crença, ela tem muitas evidências dentro da pessoa. Ela tem muitas, muitos tijolinhos, muitos daqueles papéis ali no espeto aconteceram e aquilo é uma evidência. Tem muitas pessoas que dizem assim, isso não é crença, isso é verdade. Claro, porque toda crença é uma verdade dentro de cada pessoa. Quantas vezes você já não falou assim, sabia que isso ia acontecer? Tem até um mecanismo que a gente chama de trampa da dopamina, porque por mais que a crença seja ruim, quando nós confirmamos a crença, traz aquela sensação de prazer, ok? Até um prazer mórbido, né? Por você estar confirmando uma crença. Ela tem um mecanismo de autoconfirmação dentro de você. Então, aquelas pessoas, ah, eu tenho certeza que isso vai acontecer. Então, mais uma vez, isso aconteceu. Essas são experiências ali que a crença está buscando confirmação e inconscientemente vai te direcionando para aquilo acontecer, para você provar para você mesmo que a crença é verdadeira. Então, realmente existe esse mecanismo de confirmação. Toda crença é uma profecia autorealizável. Mas, Manuel, eu acredito hoje que dinheiro é bom, que eu posso ter um relacionamento saudável e blá, blá, blá. Você acreditar racionalmente é um bom começo, tá ok? Mas, enquanto essa crença, principalmente, tem muitos tijolinhos, muitas evidências, ou é um pacto inconsciente, enquanto você não adentrar isso, você não vai conseguir transformá-la. Não se trata de se livrar dela, mas de adicionar informações e deixar o inconsciente ali, ir processando tudo isso, tá? Você sabia que uma crença, ela cria outras crenças para se proteger dela mesmo, ou seja, de uma dor mais profunda? Então, você vai entender que aqui eu vou explicar bastante mecanismos que podem acontecer. Então, para isso eu vou te contar uma história. Eu estava lá, numa das minhas vivências, né? A gente estava naquela vivência, o treinamento, aprendendo a voar, certo? E ali a gente estava aprendendo a lidar com crenças em um nível mais profundo. Então, aquela pessoa trouxe uma crença. Hoje em dia, as pessoas não querem relacionamentos sérios. Porque ela já tinha tentado várias vezes ter relacionamento, e as pessoas não queriam nada com nada, né? Então, ela tinha aqui dentro do muro dela vários tijolinhos que confirmavam isso, né? Que hoje em dia ninguém quer nada sério, né? Então, as pessoas não procuram nada sério. Essa era uma crença. Isso é uma crença? Isso é uma crença. Mas isso é uma crença tão superficial. Principalmente essas crenças que você delega para as pessoas, para o mundo, para o país, para a economia, enfim. São crenças tão superficiais que elas só estão protegendo um mecanismo inconsciente mais profundo. Então, a gente começou aquele trabalho ali porque também não adianta você enfrentar uma crença assim de frente. Não adianta você enfrentar porque a crença vai subir com toda a resistência dela, né? O inconsciente vai se armar para proteger a crença, porque aquela crença, ela decorreu de experiências que você passou e ela está aí para proteger você, não para arruinar a sua vida. Mas o inconsciente travou naquelas informações incorretas e incompletas. Então, é bem interessante a gente entender. Vamos pegar essa crença. Então, hoje em dia ninguém quer relacionamento sério, é o que aquela pessoa dizia. E a gente começou a se aprofundar através de alguns exercícios que não tem como eu fazer aqui, né? Lá nós levamos três dias nos aprofundando nisso. Em um momento vem uma emoção muito forte nela. Uma emoção realmente muito forte. O corpo dela reage muito e ela fala. Na verdade, não é que as pessoas não queiram relacionamento. Eu não quero um relacionamento. Porque eu tenho medo de perder as pessoas. Ok? Eu tenho medo de perder as pessoas. Então, olha só como uma crença servia para proteger um medo mais profundo. Que era um tijolinho desse aqui embaixo. Ok? Da base. Ok? Era uma experiência que ela tinha tido muito precocemente, que foi confirmada com a perda do pai. Realmente, ela tinha várias experiências com medo de perder. Então, isso é muito comum, né? Se a pessoa tem esse medo de perder, se ficou esse aprendizado armazenado de forma incorreta, incompleta, né? Muito medo de perder. Você nem vai querer se conectar com outras pessoas porque você vai ter medo de perder. Então, a crença aqui, por isso que muitas pessoas ficam apegadas a essas crenças tão superficiais aqui em cima, que só estão protegendo dinâmicas mais profundas. Então, é aqui que a gente precisa trabalhar para mudar isso. E que clareza que essa pessoa tem. Ela vai ter que parar de, na verdade, ela parou, de acusar as outras pessoas. Porque ficar isso aqui é uma armadilha muito grande e não vai trazer solução. E eu vejo isso acontecer todos os dias nas minhas consultas, nas vivências com as pessoas, né? Então, na verdade, a gente tem que adentrar a base. Lembra lá do espeto de papel? Olha, não tinha uma base. Então, aqui tinha uma crença mais profunda. E viu como o inconsciente protege você? A dor aqui não estava sendo vista era tão grande. É muito fácil a gente se apegar a essa crença. Então, as crenças também, que podem ser chamadas de crenças secundárias, elas protegem outras crenças. Então, realmente, como eu te disse, é bastante complexo. Essa é uma experiência. Agora, vamos falar um pouquinho disso daqui. Pactos inconscientes. Você já ouviu falar sobre pactos inconscientes? Você, provavelmente, já viu aquelas crianças em algum filme. Ou você já fez isso. Quando você é criança, lá, você corta o dedinho e faz um pacto de sangue com outro amiguinho. Você já fez isso? Você já viu isso? Pactos, né, realmente, são muito poderosos dentro de nós. O nome já diz, é um pacto. É uma aliança muito forte, tá? Então, a gente vai entrar nesses pactos inconscientes. Mas, antes de eu entrar em pacto inconsciente, eu tinha falado sobre nossas crenças. Principalmente, as mais fortes são armazenadas do zero aos sete anos. A questão aqui é o zero anos. O zero anos não é o seu nascimento, tá? Porque, por ser um especialista em psicologia pré-hiperinatal, eu já adentrei muito esse território, explorando comigo mesmo e conduzindo pessoas em regressões. E a gente sabe, a gente tem umas evidências científicas sólidas, não é só teoria, né? Que, desde a fase da pré-concepção até o nascimento, concepção e toda a jornada daqueles nove meses dentro do útero da mãe, muitas experiências são passadas ali. Ali se dão os aprendizados primários. E a nossa mente sempre vai ter uma tendência a seguir os aprendizados primários, tá? Um fácil exemplo pra você aprender isso é, se você faz alguma coisa, você aprendeu, por exemplo, digitar no computador e você não usa todos os dedos. Você criou um hábito ali de usar três dedos só. Hoje vai ser muito difícil se você quiser usar os três dedos. Então, você aprendeu de uma forma, você criou mecanismos, teve um aprendizado e pra você reaprender vai dar mais trabalho do que se você no começo tivesse aprendido de forma correta, tá? Porque criou-se mecanismos, sinapses, cadeias neuronais que foram reforçadas e praticadas. Por exemplo, eu digito no celular, eu digito com um dedo só e eu vejo as pessoas digitar com dois dedos e eu acho incrível. E no autopiloto automático eu tô eu lá sim, mas vira e mexe eu me pego, né, assim e volto lá pra digitar com os dois dedos porque eu aprendi assim. Então, se eu não criar novas cadeias neuronais e praticar bastante assim, se no começo eu tivesse aprendido assim, vai ser, teria sido muito mais fácil, né? Então, isso só pra você entender que a nossa mente, ela dá prioridade pros aprendizados primários. E nós praticamos isso durante muito tempo na nossa vida, porque você passou na barriguinha da mamãe, ali já começam a ser determinadas padrões emocionais e muitas crenças, conclusões sobre a vida e principalmente pactos inconscientes são formados no útero materno. Vou contar algumas histórias pra você, pra esclarecer isso no nível mais profundo pra você. Porque sintomas muito difíceis de serem trabalhados na terapia, como depressão, ansiedade, crenças, né, que as pessoas chamam de crenças muito difíceis de serem transformadas, são pactos inconscientes, na verdade. E você precisa chegar lá na raiz, tá, pra você poder derrubar esse murinho de tijolo, né, aquela base pra haste, ela precisa ser transformada. Porque ali se iniciou tudo. Então, como o cérebro dá prioridade pros aprendizados primários, quando nós conseguimos acessar os aprendizados primários, é incrível porque a gente complementa a informação ali na raiz, tá. Claro que logo a pessoa praticou aquilo por muitos anos, não é uma pílula mágica que vai mudar da noite pro dia, mas a gente injetou um vírus ali naquele pacto e ele vai começar a se transformar, principalmente se a pessoa seguir uma sequência de exercícios, de práticas, né, pra realmente formatar novas cadeias neuronais. Então, pra eu poder explicar um pacto, eu preciso te falar um pouquinho sobre constelação familiar. Na constelação familiar, nós temos aquelas três leis, né, que regem o processo de constelação familiar, que são as ordens do amor, o pertencimento, a hierarquia e a troca que é o dar e receber. E quando algumas dessas leis inconscientes são violadas, né, acontece uma desordem dentro de nós e vai ter consequências, tá. Então tem uma lei lá, um princípio chamado hierarquia, que quem veio antes tem prioridade, ou seja, filhos não podem tomar conta dos pais, tomar conta que eu falo assim, tem filhos que se tornam pais dos pais, né. Crianças, elas quando veem a mãe ou o pai sofrer, elas no mundinho infantil delas tentam fazer de tudo, como fazer assim, ó, me dá a sua dor pra que você fique bem. Claro que é uma ilusão, é o mundinho da criança, mas nós crescemos e ficamos presos nessas ilusões. Então, em processos de constelação, a gente percebe esses sentimentos adotados que nós carregamos, tá, que as pessoas carregam e a gente tem alguns rituais ali na constelação pra devolver pro pai, pra mãe, né, pra nos colocarmos no nosso lugar de filho. Porém, muitos consteladores não fazem a menor ideia disso, né. Então, tem até consteladores que são bem rígidos, bem bravos, que a pessoa não tá devolvendo e que ela tem que sair, sofrer mais um pouco. Enfim, são posturas bem firmes, assim, eu diria que até rígidas, mas esse constelador, por exemplo, não sabe que de repente isso é um pacto inconsciente que foi determinado dentro do útero. Acompanhando e por conhecer várias abordagens terapêuticas, eu pude acompanhar muitas pessoas tanto em constelações e continuar o processo delas em regressões, como na vivência pra hiperinatal, e lá deu pra entender a dificuldade da pessoa devolver aquele sentimento adotado. Porque eu vou contar uma história. Então, tinha aquela pessoa que começou a regredir, né, ela tinha várias crenças, várias percepções equivocadas sobre a vida e tava emperrada ali, não conseguia. Sempre algo acontecia quando ela tava prosperando, né. Então, a gente fala que prosperidade na constelação pode ter a ver com mãe e vários aspectos. e quando ela foi gerada ali, ela começou a, nas regressões, ter aquelas memórias, a mãe tava passando por um período muito difícil. Tinha perdido três filhos, várias coisas estavam acontecendo. A mãe, durante a gestação, chegou a passar fome, né, não foi nada fácil. E aquele serzinho que estava crescendo não queria ter vindo e depois veio uma conclusão. Mãe, eu vim pra salvar e ser uma luz na sua vida. Ok? Então, esse bebê crescendo dentro da barriga já teve essa impressão. Eu vim pra ser uma luz na sua vida. Eu vou cuidar de você. Você nunca mais vai passar fome na vida. Eram palavras que surgiam. Foi esse pacto inconsciente que essa pessoa já fez antes mesmo de nascer lá no útero materno. Isso tem uma força impressionante. Essa pessoa pode fazer dez constelações que vai ser muito difícil ela devolver pra mãe de forma plena realmente a dor da mãe, porque ela começou a captar isso bem antes dela nascer e ela fez um pacto inconsciente, tá? Então, como a gente começou a perceber aquilo ali, claro que a gente fez intervenções relacionadas àquilo. O primeiro passo, né, é a tomada de consciência de onde veio aquilo e as intervenções a gente começou a fazer ali. E depois eu complementei com vinhetas, trechos e constelação familiar. Mas é muito importante perceber que ali se desenvolveu um pacto, tá? Então, baseado nas ordens sistêmicas lá, nas ordens do amor, a hierarquia está completamente invertida. E claro que os sintomas que essa pessoa está passando na vida são bem desorganizados, assim. Ela não vai conseguir ter aquilo que ela precisa. Desenvolveu várias outras crenças, tijolinhos aqui em cima, mas aqui embaixo, né, um tijolinho core, lá da base, era esse, era esse pacto inconsciente. A mãe já havia morrido, já havia partido, já havia ido embora e ela ainda estava presa, porque isso é um pacto inconsciente. Lembra? Aprendizados primários, isso fica dentro de nós. Mas ali naquele trabalho é uma excelente oportunidade para a gente começar a agregar informações aqui e transformar, né? Ela foi, ela veio, ela foi uma luz na vida da mãe, inverteu a hierarquia aí, sei lá, acho que ela tinha uns 40 e poucos anos, tá ok, só que agora pode ser diferente, tá? Mas só no trabalho de constelação, muitas vezes, quando para a pessoa é muito difícil devolver aquilo para a mãe, a dor da mãe ou do pai, por exemplo, geralmente a gente cria pactos com a mãe no útero, tá? Só um processo de constelação não chega tão fundo. E a maioria dos consteladores não sabem, não fazem a menor ideia disso. Mas isso é um pacto inconsciente. Eu tenho aqui várias histórias para contar para você de pactos. Tem pactos meus que eu conheci lá dentro do útero, que eram aquelas crenças tão enraigadas que eu pude começar a aflorar tudo isso, né? A soltar tudo isso na medida que eu fui conhecendo e percebendo de onde vinha. Porque, por exemplo, uma crença de não merecimento que eu lidava com ela e trabalhava, usando várias técnicas e com muita terapia, amenizava um pouco, mas sempre o sentimento lá no fundinho, como um pano de fundo, um papel de parede sempre estava lá em mim. Era um pacto inconsciente, que surgiu a partir de uma experiência. E aí eu fui trabalhando aquele choque intruterino e isso começou a se dissolver, certo? Então muitas crenças que a gente tem hoje, elas protegem muitas dinâmicas inconscientes, como você viu daquela menina que eu falei, que na verdade era a dor dela de medo de se relacionar, aqui dessa, desse pacto inconsciente, vou contar mais uma história. Então eu tinha aquela pessoa que ela também tem uma crença, né? Sobre relacionamentos. Os homens só querem se aproveitar de mim, só me querem para sexo, por exemplo. Então é uma mulher muito bonita e, de fato, toda a crença é confirmada, né? Ela só vai atrair pessoas assim, vai criando esses tijolinhos aqui em cima e está aqui brava, brigando, e a gente trabalhando aqui nesse nível, né? E aí quando a gente começa a se aprofundar, começa a se aprofundar e a gente foi explorar e chegou e viu que tinha algo intruterino que aconteceu. Ela perdeu o irmão gêmeo, no caso. E o medo de perder, bem parecido com aquele primeiro caso que eu contei, era tão grande que, no fundo, essa crença estava protegendo só o medo de perder. Eu não quero nem me vincular a uma pessoa porque eu tenho medo da despedida. Eu tenho medo de perder. Enquanto esse trauma não encontrar uma resolução, esse choque, não encontrar um assentamento, a pessoa não te ter a clareza disso, é muito difícil mudar as crenças e a gente começa a se apegar a crenças superficiais que estão só protegendo dinâmicas inconscientes mais profundas. Teve um outro caso de um pacto inconsciente bem interessante. Então foi uma pessoa que eu acompanhei ali em regressão. Ela também tinha perdido uma irmã gêmea, descobriu ali, você vê que tem vários casos. Eu falo isso em outros vídeos, é 40% das pessoas têm essa experiência e elas não fazem ideia. Ela descobriu que ela tinha ali, através daquelas regressões, perdido uma irmã gêmea e a conclusão que ela tirou foi porque o pai queria um menino, enfim. Foi uma conclusão bem doida, assim, que ela tirou e foi por isso que a irmã foi embora. Então, ela fez um pacto antes da irmã partir, porque ela queria adoecer junto com a irmã para partir, para morrer. Então, ao longo da vida, uma parte dessa pessoa queria entrar na vida, mas uma outra parte não queria, queria seguir a irmã. Primeiro que ela teve dificuldades em relacionamento com o pai a vida inteira. É algo bastante difícil e ali ela pôde perceber que ela ficou com raiva do pai porque achou que a irmã morreu e partiu por conta do pai. A gente viu ali que não era nada disso, né? Então, ali já começa uma abertura para ter um novo relacionamento com o pai. Mas isso não acontece da noite para o dia, tá? Porque ela praticou a falta de um relacionamento saudável pela vida inteira. Então, cadeias neuronais foram formatadas aí. E ela fez um pacto com a irmã de ficar doente também, de adoecer. Então, uma parte queria estar na vida. Então, a pessoa cresce, fica adulta. Eu não quero ficar doente, eu não quero passar por doenças, mas ela passou por diversas doenças ao longo da vida. Ela se curar de uma, vinha a outra. Se curar de uma, vinha a outra. Se curar de uma, vinha a outra. Racionalmente, a pessoa fica com raiva. Ela não quer. Mas isso foi ela mesma quem determinou lá dentro dela. Foi um pacto que ela fez com a irmã que partiu. Ok? Porque na ilusão ali, o feto crescendo, eu quero partir junto com você porque eu não quero ficar sozinha. Então, aí já começa uma ambiguidade dentro da pessoa. Uma ambivalência. Uma parte que é uma coisa, uma parte que é outra. Então, inconscientemente, ela buscava por doenças. O corpo criava doenças e era difícil ela passar por cada uma. Então, foi um câncer de mama aqui, uma depressão ali, outra coisa ali. Enfim, mas ela pôde perceber a origem. Ela pôde perceber aqui esse pacto onde ele se iniciou. E são tantos pactos, são tantas experiências que nós passamos dentro do útero que deixam marcas tão profundas. Se lembra, o cérebro dá prioridade para o aprendizado primário. É muito importante a gente poder voltar aqui na base. Porque senão a gente vai continuar construindo aqui essas crenças secundárias, se eu posso chamar assim, que estão só protegendo, talvez, dinâmicas mais profundas. Principalmente essas crenças aqui, quando acusam muito as outras pessoas. Eu não consigo isso por conta disso, daquilo, quando é externo. Mas tem crenças sobre si mesmo, como de merecimento, como várias outras coisas. Eu gosto de não excluir as coisas. Eu trabalho com diversas abordagens terapêuticas e todas têm o seu lugar. Já estudei várias e tem sempre aquela que vem e fala assim, Essa técnica limpa a crença limitante. Eu lembro até um dos últimos comentários que eu vi abaixo de um vídeo. Não, barra de access, limpa a crença sem nem mesmo você saber qual é a crença. Isso vai contra a nossa neurologia. Porque você precisa acessar o momento, o aprendizado primário, para entender, para contextualizar. Aí a sua mente, trazer para a consciência é muito mais fácil você transformar isso. Porque se não o aprendizado está aqui, se você não acessa, se você não contextualiza, se você não entende, não tem como. Mas eu não queria discutir ali com a pessoa, ela está dizendo, então a barra de access limpa todas as crenças, então está bom. Mas às vezes a falta de conhecimento da pessoa, das pessoas. Muitos consteladores, a constelação é incrível, ela tem o lugar dela. É uma ferramenta muito importante. Mas não é só isso. Que nem muitas pessoas falam do movimento interrompido em direção à mãe, que é a primeira conexão. Se você perdeu um irmão gêmeo, é antes da mãe. Então o buraco é mais embaixo. Só que muitos não conhecem, desconhecem isso. Por isso que eu gosto de trabalhar com várias abordagens e cada uma tem o seu lugar. Não tem melhor, não tem pior. Cada uma tem o seu lugar. Tá bom? Então era isso que eu queria falar sobre crenças limitantes e pactos inconscientes. Se tem uma situação aí muito persistente, se tem algo aí bastante difícil dentro de você, provavelmente você fez um pacto inconsciente em algum momento, ainda que a sua racionalidade diga algo diferente, diga coisas diferentes, queira coisas diferentes. Isso foi determinado e definido por você lá dentro em algum momento. Isso realmente tem um impacto muito grande na vida se você não transformar. Não estou dizendo que é fácil, mas eu estou dizendo que é muito possível. Então eu deixo aqui o meu convite para você também, se você quiser explorar nesse nível mais profundo. Eu tenho as minhas vivências terapêuticas, que nós passamos ali três dias juntos, como treinamento metamorfose, onde eu utilizo toda a minha habilidade terapêutica, deixando o inconsciente trazer o que é relevante primeiro para nós trabalharmos. E tem a vivência pré-hiperinatal, que nós ficamos três dias fazendo regressão dentro do útero. De verdade, trabalhar no período introterino chega a ser incrível, porque a gente pode acessar muitos aprendizados primários e poder adicionar novas informações. Então era isso que eu queria passar para você. Se você não está inscrito no nosso canal ainda, se inscreva aqui no nosso canal. Em algum lugar aqui tem um íconezinho, você pode se inscrever ali. Se você já é inscrito, clique no sininho para você ser notificado de todos os vídeos que eu posto, assim que você não vai perder nenhum conteúdo, tá ok? Se você gostou, dá um like aí, compartilha esse vídeo para que mais pessoas vejam, tá bom? E eu quero te fazer duas perguntinhas bem interessantes. Você está disposto a abandonar os seus limites? Que tal se tornar tudo aquilo que você nasceu para ser? Eu sou o Manuel Augusto, do Núcleo Terapêutico Sinapse, e eu vou ficando por aqui e te vejo na próxima. Tchau, tchau, tchau.